Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje é o seguinte, vamos ver aí as primeiras imagens feitas pela sonda, pela missão, né? Bep Colombo, a missão que vai explorar, que vai orbitar Mercúrio. Ela fez aí agora, no dia 1º de outubro, o seu primeiro sobrevoo pelo planeta, conhecendo, né? Então eles se encontraram ali pela primeira vez, e ela fez aí uma série de imagens muito legais na sua passagem mais próxima. Vamos entender um pouquinho sobre essa missão, entender quais os objetivos dela, ver as imagens, imagens muito lindas mesmo, de Mercúrio. Fazia um tempo, hein, que a gente não via Mercúrio tão de perto. Então fique aí, manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. É o seguinte, já saiu a agenda dessa semana no Ciência Sem Fim, então vai lá, teremos Salvador Nogueira e depois o Arthur Petri, dois papos, vai ser muito legal, hein? Bater um papo com essa turma aí, sempre é muito gostoso. Sexta-feira foi aula do Zé Luiz, sensacional, tudo sobre astronomia amadora, telescópio, montagem, como que ele fez a imagem, foi muito legal. Então se inscreve aí no Ciência Sem Fim e quero falar também para vocês do Space Today 2. O canal é meu, viu, pessoal? O Space Today 2 é nosso aqui. Então se inscreve lá no Space Today 2, tá? Passa documentário 24 horas por dia e tudo mais. Então corre lá para se inscrever. Depois eu vou fazer um vídeo aqui bonitinho sobre o Space Today 2 para explicar tudo para vocês, mas vai se inscrevendo lá. Show? Então vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. E hoje eu vou falar aqui para vocês das primeiras imagens feitas pela missão BEP Colombo do planeta Mercúrio. Isso mesmo, para quem não sabe, né? A última vez que a gente teve imagens assim tão próximas de Mercúrio foi lá em 2015, quando ainda existia a missão Messenger da NASA, né? Aliás, uma missão muito legal, que ela passou anos ali orbitando Mercúrio, ensinou muito para a gente. E com base nesse aprendizado aí foi criada a missão BEP Colombo, uma missão que é da Agência Espacial Europeia, a ESA, junto com a JAXA, que é a Agência Espacial Japonesa. É uma missão bem complexa. Ela foi lançada aí em 2018 e ela, na verdade, ela só vai começar, começar mesmo em 2026, quando a sonda vai entrar em órbita de Mercúrio. Mas até lá ela vai fazer sobrevoos, sobrevoar a Terra, sobrevoar a Vênus, que ela já sobrevoou aí agora, e sobrevoar Mercúrio. E o primeiro sobrevoo que ela fez em Mercúrio foi agora, dia 1º de outubro de 2021. Por que a gente tem tanto interesse, assim, em estudar Mercúrio? Mercúrio é um planeta muito interessante do Sistema Solar. Primeiro que ele tem todo aquele lance de ser afetado muito por efeitos relativísticos, né? O que fez até há pouco tempo, não, né? Fez durante um tempo, se pensar que existia um outro planeta entre o Sol e Mercúrio. Mas não tinha, eram os efeitos relativísticos ali que indicavam aquelas variações. Então isso é uma coisa muito interessante de Mercúrio. Depois, Mercúrio é um planeta rochoso, ele parece muito com a Lua quando você olha, né? Porque ele tem muita cratera e tudo mais, só que ele não tem aqueles planaltos, né? A Lua tem aquelas montanhas da Lua ali que a gente gosta, né? São montanhas bem antigas que tem na superfície da Lua. E Mercúrio não tem isso, né? Mercúrio é um pouco diferente, até mesmo por conta da sua história. Muito provavelmente Mercúrio era um objeto muito maior e ele sofreu um grande impacto, assim como a Terra sofreu um grande impacto também para formar a Lua, ou dois, né? Ou mais, quem sabe? E Mercúrio sofreu um grande impacto. Boa parte da sua crosta foi arrancada. E o que sobrou, basicamente, foi uma pequena crosta, uma crosta bem fininha, e depois todo um núcleo ali, um núcleo metálico. E esse núcleo metálico é o responsável por uma coisa muito interessante que tem em Mercúrio, que é o campo magnético dele. Então ele tem uma magnetosfera, ele tem também uma pequena ou tênue exosfera, que a gente chama, que seria ali um tipo de atmosfera, e tem várias outras questões ali importantes sobre Mercúrio que a gente precisa entender para poder entender como que se formaram toda a história do Sistema Solar, principalmente dos planetas rochosos. Então, a ESA e a JAXA bolaram a missão BEP-Colombo. A missão BEP-Colombo, na verdade, ela é composta de duas sondas, tá? Ela é composta de duas sondas. Uma chamada de MPO, que é a Mercury Planetary Orbiter, que é da Agência Espacial Europeia, e a outra, a MMO, que é a Mercury Magnetospheric Orbiter, que ela foi feita pela JAXA. Cada uma vai ter um objetivo quando a missão entrar em órbita de Mercúrio. Elas vão se separar, uma vai ter uma órbita, a outra vai ter outra. Uma, a da ESA, vai ser mais ali para fazer imagens de Mercúrio, e a da JAXA, como o próprio nome já diz, vai ser para estudar o campo magnético de Mercúrio e tentar a gente entender. Elas vão estudar desde o núcleo até a superfície, passando ali, né? Depois indo para a exosfera, para o campo magnético do planeta, tentar entender aí todos os aspectos de Mercúrio. A BEP-Colombo aí tem algumas questões muito interessantes que ela pretende, vamos dizer assim, responder, tá? Além, vai mapear a superfície de Mercúrio em altíssima resolução, analisar a composição das rochas ali, analisar a composição do planeta, e com isso tudo a gente vai tentar aprender mais sobre a formação de Mercúrio, tá? Como eu falei, uma ideia é que ele se formou, ele era grande, depois ele sofreu um grande impacto, e nesse impacto arrancou aí boa parte da crosta e tudo mais. Então, é isso que a gente tem que entender. Mercúrio, ele é marcado muito pelas suas crateras, marcado por fluxos de lava, né? Então, ele deve ter tido um vulcanismo ali muito ativo, e depois esse fluxo de lava todo ali marcado pelas crateras, pelos bólidos que atingiram Mercúrio, e depois, no interior das crateras, você tem fluxos de lava mais recentes, mais jovens. Então, tudo isso é muito interessante, e a Beppe Colombo vai tentar responder essas questões. Por exemplo, quais os voláteis que transformam, né? Se transformam em gás, lá em Mercúrio. Mercúrio reteve esses voláteis, sendo que a maior parte da sua rocha foi arrancada pelo impacto. Como que isso aconteceu? Tá? Se ele teve uma grande parte da sua estrutura destruída por esse grande impacto, como diz essa ideia, como que ele ainda manteve os voláteis, né? Como que o campo magnético de Mercúrio muda, né? Mercúrio, será que é um planeta ativo? Porque sim, a Messenger, aquela missão da NASA, ela mediu ali algumas feições, algum tipo de falha e tudo mais, que indicavam movimentos recentes. Será que Mercúrio é um planeta ativo? Então, tudo isso são questões aí que a Beppe Colombo vai tentar responder. Como eu falei, isso vai acontecer lá quando ela entrar em órbita do planeta em 2026. Até lá, ela vai fazer nove sobrevoos por planetas, um na Terra, dois em Vênus e seis em Mercúrio. E o primeiro sobrevoo em Mercúrio foi agora, dia 1º de outubro de 2021, e as imagens são muito legais, tá? Nesse primeiro sobrevoo, a Beppe Colombo passou apenas 199 quilômetros da superfície do planeta Mercúrio. E com suas câmeras ligadas aí, ela conseguiu fazer várias imagens, tá? O sobrevoo aí, de acordo com os técnicos, né? Os membros da equipe da Beppe Colombo foi perfeito, e as imagens foram adquiridas cinco minutos após o momento da maior aproximação do planeta, tá? E eles adquiriram essas imagens por cerca de quatro horas. Como a Beppe Colombo chegou em Mercúrio pelo lado noturno do planeta, então não tinha ali as condições ideais para fazer o imageamento. Por isso que as imagens não foram feitas no momento mais próximo da passagem dela por Mercúrio. As imagens foram então feitas quando ela estava a cerca de mil quilômetros de distância da superfície de Mercúrio. E nas imagens aí, eu tô passando as imagens aí para vocês darem uma olhada, as imagens que já foram baixadas, é possível ver aí grandes crateras de impacto, é possível identificar várias feições aí na superfície de Mercúrio. Lembrando, né, que a última vez que a gente viu esse planeta tão de perto assim, foi lá em 2015 com a missão Messia em dia da NASA. Então aí tem muitas... essas feições e tudo mais, isso aí é bom para testar, para saber o funcionamento, né? Como que as câmeras estão funcionando, como que tudo está funcionando. Esse Mercúrio é um alvo interessante mesmo, e tudo indica que sim, tá? E tudo indica que sim. Então, os membros da equipe ali da ESA, que estavam acompanhando, falaram que foi um momento realmente de muita emoção poder receber essas imagens, já que a sonda tá aí, né, vagando aí pelo sistema solar desde 2018, e agora com as primeiras imagens do seu alvo. Então tá aí o primeiro sobrevoo que a BEP Colombo fez por Mercúrio, pelo seu alvo. Agora aconteceu dia 1º de outubro de 2021, e o próximo encontro já tem data marcada. Vai ser dia 23 de junho de 2022, a missão BEP Colombo vai encontrar de novo com Mercúrio. Então, vai ser o segundo, depois vai ter o terceiro, até 2026. Em 2026, ela entra na órbita do planeta, aí as sondas se separam, e aí ela vai começar toda uma... Aí vai começar a missão científica mesmo, adquirindo dados da superfície, imagens de alta resolução, dados da maquinetossfera, da exossfera. Então, isso lá em 2026. Por enquanto, nós vamos ter aí sobrevoo e nós vamos ter essas imagens aí que a BEP Colombo nos proporciona. Muita gente pergunta, né, às vezes eu tô em live e tal, o pessoal pergunta, ah, e a BEP Colombo? A questão é essa, né, quando a sonda, ela está, vamos dizer assim, na sua trajetória até um determinado objeto, viajando pelo Sistema Solar, a gente não tem muita notícia da sonda, porque ela tá ali viajando, só tem os controladores ali, mandando ali comandos básicos pra ela, mas a gente tem notícia quando ela sobrevoa um determinado objeto, como foi agora, ela sobrevoando Mercúrio. Ela já sobrevoou Vênus, fez algumas imagens, fez algumas medições de Vênus também, e já sobrevoou, né, até a Terra, e vai sobrevoar mais uma vez Vênus e mais algumas vezes Mercúrio. Nós vamos trazer todas essas imagens para vocês, beleza? Então tá aí, muito legal, o que aconteceu nesse final de semana aí, dia 1º de outubro, o sobrevoo da BEP Colombo pro Mercúrio e as primeiras imagens aí, feitas pela sonda, né, conhecendo o planeta. Prazer, Mercúrio, que é BEP Colombo, né? Então, muito legal mesmo, e essas missões, tudo demora, né? Tudo demora, então é muito interessante quando a gente vê imagens, né? Quando a gente vê as famosas imagens, isso é muito legal mesmo, tá bom? Então tá aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já sabe, é tapa no dedão, voadora, com tudo no peito do like, isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico. Compartilhe a favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto, dia e outurnamente, na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho